Em Santa Catarina, todas as pessoas que moram em área de recomendação de vacina são 162 municípios concentrados na região oeste, centro-oeste e planalto serrano do estado. Além disso, todas as crianças de nove meses, independente do local onde moram, ou pessoas que vão viajar para a área de recomendação de vacina, seja dentro do estado, do país ou viagens internacionais. É necessário que a vacina seja administrada pelo menos dez dias antes da viagem, senão a pessoa não está protegida. Segundo a Organização Mundial de Saúde, desde 2016, é necessária apenas uma dose da vacina e ela protege pela vida inteira. Então quem já tomou a vacina em algum momento não precisa mais se vacinar. Por ser uma vacina feita de vírus vivo atenuado, as contraindicações são aquelas pessoas que têm um sistema imunológico deficitário, ou seja, os idosos acima de 60 anos, as crianças menores de nove meses, as gestantes, as mulheres que estão amamentando crianças menores de nove meses, os transplantados, as pessoas com câncer ou imunodeprimidas. Música Música